No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Durante a última sessão na Câmara de Vereadores realizada na segunda-feira, 20 de novembro, o vereador Marcos Vigolo, do Partido Progressista, criticou o programa Lagoa Meio Dia, alegando que o programa está se tornando um palanque eleitoral fora de época, batendo e gritando na mesa à procura a qualquer custo de audiência. Durante sua fala na tribuna, o vereador ainda afirmou que a Câmara de Vereadores não tem nenhuma obrigação de expor anteriormente as ações realizadas pelos vereadores, sendo em viagem na procura de recursos, entre outros. Então eu tenho que demonstrar aqui na tribuna, que é onde a gente pode mostrar alguma coisa, o meu repúdio total ao programa Lagoa Meio Dia, na Lagoa TV, em especial aos seus apresentadores, né? Estão transformando o programa num palanque eleitoral fora de época. Estão batendo e gritando na mesa na busca a qualquer custo pela audiência, que não, acredito que não está existindo, né? E me considero muito atingido, eu e mais outros vereadores aqui dessa casa, ao dizerem no programa que os vereadores fugiram de maneira sorradeira para Brasília, um dia desses, né? Então, vereadora Cátia, vereadora Aguardo, só para não levar essa coisa adiante, que eu não gosto disso aí, mas dizer que, em primeiro lugar, a Câmara não tem obrigação nenhuma de dar satisfação anteriores a qualquer tipo de ação que for tomada pelos seus vereadores. Existe o portal da transparência para isso. Observem lá, falem de qualquer coisa que quiser falar, mas não se respeitem de maneira grosseira os vereadores que foram com a maior das boas intenções. E quanto às diárias, que foi tão falado também nesse programa, né? Por alguns... Hã... Ué, telespectadores, que botavam ali valores de diária, né? Pegando o valor individual por vereador, que também é o caso que agora não chega a 1% de uma pérola que a fumaça vai trazer para a data, que agora é 2017 ainda, conseguida por nós, lá em Brasília. Vereador Eduardo, né? Que concorda com esse pensamento também, que eu sei disso aí. Então, não transformem em palanque eleitoral, não batam na mesa, não gritem, não estravejem aos quatro cantos na busca de uma audiência que daqui a pouco vão estar vindo da maneira que queriam, né? Só para emendar uma coisa, né? Uma semana antes da viagem, fui convidado aí no programa, fui com toda boa vontade, onde debatemos, qualquer tipo de assunto, de me perguntar ou não respondia de maneira cordial e depois ser tratado dessa maneira desrespeitosa, eu, sinceramente, não admito, tá? Só para dizer que só esta verba, só esta da Funasa, que está certa para 2017, o que o vereador Gaston, dificilmente, não chega a 1% da verba. Fora as outras que estão engatilhadas e prontas para vir também. Apoio 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 Apoio